Bom dia galera, neste dia 24 que já antecede as festividades de natal, venho por meio desse vídeo desejar a todos aqueles que acompanharam meus vídeos nesse ano, um feliz natal e um próspero ano novo, que o grande mestre Jesus Cristo Yeshua Hamashir venha iluminar a vida de todos e que o mais importante renasça nos corações de cada pessoa em todo o mundo para ver se torna um mundo mais humano, as pessoas se preocupam mais com seus semelhantes que é mais importante que pese o natal é só um símbolo porque não sabemos o verdadeiro dia que Jesus Cristo nasceu Então, a data em si é muito importante como símbolo de renascimento da Palavra Viva O amor do nascimento da Palavra Viva E isso galera, tem muitas pessoas que se dizem cristãs mas são cristãs da boca para fora é, 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 passa um ano todo humilhando as pessoas e no fim do anual do ano vai querer dar presente Sejam mais humildes o ano todo, isso é importante, mais importante do que uma data do nascimento de Cristo é ter Cristo no coração os 365 dias no ano, é enxergar naquele pobre coitado, aquele que mora em condições de rua é, 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 enxergar Cristo nessas pessoas e não, e não ser snob é isso que é o mais importante, e no mais galera, feliz ano natal e um próspero ano Eu vou colocar esse vídeo hoje, dê o joinha ou dê joinha Espero que todos nós tenham só joinha né E comente ai, e falou